Serviço notariado município Ermera menos facilidade dificulta atendimento para o público. E aí Não há problema, mas não há problema. É uma máquina, uma câmera para sair. Não há problema. A câmera sempre estava em superiores. Mas em 2022, a gente estava em superiores. Mas agora nós fizemos a resultado. A gente tinha que ir em março e em abril. Mas os resultados não era. A gente tinha que ir à casa. A gente tinha que ir à casa. E em março, em abril, temos a possibilidade de atendimento para a comunidade. Sorincelo, presidente Bosco Fátima, que é o notariado nacional, facilita a facilidade do serviço notariado hermera, que é o atendimento para a comunidade Rolalais. A comunidade, eu satisfaz o sistema notariado do município hermera. A razão é que o sistema não é que se utiliza, se não tem computador, câmera, se não tem completo. Então, a atrasa é o atendimento público. A alternativa é que a ajuda notariado, se não tem serviço, se atender público. Entretanto, cada lorron comunidade Barakmak sempre vai tratar documentos com esse bilhete de identidade. Certidão Moris inclui documentos selucitados. O município hermera Justinha Nonano vai RTT Li. Oi, desde os espectadores, você tem uma informação atualizada ou factuais, que você está inscrito. Você pode botar uma notificação ou de fazer comentários no Fai Tutanko. amerecendo.